Galerinha, estou aqui, continuando nessa playlist, resolvendo exercícios com as propriedades logarítmicas para que vocês possam dar uma treinada na aula que a gente já teve. Olha aqui, propriedade 3, eu vou dar um foco agora na propriedade 3, mas vou acabar trabalhando a propriedade 1 também. Eu vou resolver log de 36. Tá, aí você vai pensar o seguinte, já falei em outras videoaulas de logaritmo que é importante você saber as potências de 2, você saber as potências de 3, você saber as potências de 5, que facilita a tua vida. Aí você olha para o 36 e fala assim, caramba, 36, 36, qual que é a potência, qual que é a potência? Mesmo que existisse, por acaso, naquele momento, naquele instante, você não estivesse conseguindo lembrar, o Pit vai lá, te dá uma luz, nada, vai lá, pega o 36 e fatora em números primos. 36 é par, então ele é divisível por 2, 18. 18 é par, então ele é divisível por 2, 9. 9 por 3, 3 por 3, 1. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou seja, vai ficar log de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Perfeito? Tá, o que eu quero que vocês observem? Que aqui eu tenho um produto no logaritmando. Quando eu tenho um produto no logaritmando, é porque antes eu tinha uma soma de logaritmos. Então vai ficar o quê? Log de 2 ao quadrado mais log de 3 ao quadrado. Olha lá, produto no logaritmando, eu separei numa soma de logaritmos. Produto no logaritmando, eu separei em produto no logaritmando, eu separei numa soma de logaritmos. Perfeito? Tá, então o que vai acontecer? O que eu faço com esse 2 que está aqui? Olha a propriedade 3. O que é potência do logaritmando B nesse caso, eu posso jogar aqui para frente. Está vendo? Propriedade 3. Então eu posso pegar esse 2 e jogar aqui para frente, como eu posso pegar esse outro 2 e jogar aqui para frente também. Então vai ficar assim, duas vezes log de 2 na base 10, mais duas vezes log de 3 na base 10. Mas passei, deixa eu melhorar esse 2 aqui que ficou feio para caramba, velho. Olha lá, ficou mais bonitinho. Meu amigo Arley, que gosta de um quadro arrumadinho e vê essas coisas aqui, ele deve até arrumar, nossa, virar até pirueta, velho. Olha lá, vai ficar de que jeito? Vai ficar duas vezes log de 2 que foi dado no enunciado que é 0,48, mais duas vezes log de 3 na base 10 que foi dado no enunciado que é 0,48. Resultado vai dar 0,60 mais 0,96 que me dá 1,56. Perfeito? Quer dizer que log de 36 na base 10 vale 1,56. Acabei usando a propriedade 1 e a propriedade 3. Perfeito, galera? Fica de olho nesse tipo de exercício porque a gente vai usar bastante. Perfeito? Ok? Então, um abraço, curtiu, dá um like, se inscreva no canal do Bora e acompanhe os nossos trabalhos aí, galera. Bora estudar? Um abraço. Fui!